E a polícia de Presidente Prudente procura os bandidos que furtaram uma igreja hoje de madrugada na cidade. Eles levaram dinheiro e peças usadas nas celebrações. Os criminosos invadiram a igreja por um dos vitrais, quebraram uma haste que limita a abertura da janela e conseguiram espaço para entrar. O alvo era essa sala onde fica o dízimo. Lá, conseguiram abrir o cofre que guardava 200 reais em dinheiro. Não satisfeitos, ainda arrombaram esta porta. Na sala, havia objetos chamados ostensórios. São peças usadas nas celebrações. Segundo a igreja, o prejuízo passa de 15 mil reais. Mas além da questão financeira, há um outro tipo de dano, que nesse caso acaba sendo bem pior. E diz respeito ao valor sentimental dos objetos que foram levados. A gente não consegue entender. Nem Deus as pessoas respeitam mais. E não é a primeira vez que isso aconteceu. Já houve um assalto até maior. Levaram todos os aparelhos de som da igreja. E a igreja luta para conseguir manter isso aqui para o povo. Mas infelizmente, tem essas pessoas que... Infelizmente mesmo. É um absurdo.